Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Ark e galera, estou aqui para anunciar mais um sorteio de Mount & Blade Bandelord para vocês, tá? Isso significa que no dia 8, na live do dia 8, eu vou sortear ao vivo essa aqui para vocês E quem vai participar desse sorteio são os membros do canal, ou seja, você pode se tornar membro ainda hoje com apenas 2 reais, por exemplo E você já vai participar do sorteio do canal Os padrinhos do canal, ou seja, você pode ir lá e me apadrinhar por uma quantia mensal qualquer e você vai participar do sorteio E também galera, com os subscribers lá do Twitch, tá? Vou deixar todos os links na descrição para quem deseja participar do sorteio, para quem deseja apoiar o canal mensalmente E galera, cada nível de apoio vai ter um nível de entrada no sorteio diferente O que eu quero dizer com isso? Quanto maior a sua contribuição, obviamente maior a sua chance de ganhar Vou deixar todas as entradas aqui na tela E é isso, aguardo vocês no dia 8 Muito obrigado para todos aqueles que já contribuem E se você decidir contribuir mensalmente com o canal, seja muito bem-vindo Agradeço demais Aquele abração do Waka, tchau, tchau